Vem, ouça de Deus o seu chamar Vem, e a sua vida mudará Oh, vem, não endureça o coração Vem, que Deus estende a sua mão Vem, do jeito que estás Do teu passado, Deus, já não se lembra mais Vem, Cristo quer te salvar Vem logo antes que seja tarde demais Vem, chega de tanta ilusão Vem, Deus quer te levantar do chão Oh, vem, já não há tempo pra pensar Vem, antes da morte chegar Oh, vem, do jeito que estás Do teu passado, Deus, já não se lembra Vem, vem, Cristo quer te salvar Vem logo antes que seja tarde demais Vem, vem, chega de tanta ilusão Vem, Deus quer te levantar do chão Vem, já não há tempo pra pensar Vem, vem, antes da morte chegar Vem, vem, do jeito que estás Do teu passado, Deus, já não se lembra mais Vem, 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 vem Vem, vem, Cristo quer te salvar Vem, 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 vem Vem, vem, Cristo quer te salvar Vem, do jeito que estás Do teu passado, então, Deus, já não se lembra mais Vem, Cristo quer te salvar Vem logo antes que seja tarde demais